Doutor Alexandre, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Tempo de Dinheiro. Boa tarde, João. Tudo bem? Bem-vindo ao Rio Grande do Sul. Onde você está? Onde você está com esse chapéuzinho aí de catar ovo? Estamos aqui no Rio Grande do Sul trabalhando também, cara. Cheguei há pouco aí. Mas aonde você está? Que cidade? Erechim? Eu estou em Erechim, Erechim. Estou aqui no sítio. Muito bom. Muito bom. Que bom, né? Que delícia. O doutor Gazola, você mandou aí uma mensagem para a gente um pouco preocupado com o desenvolvimento da safra gaúcha, que está excelente. Mostramos aí a foto, uma coisa maravilhosa, um canteiro de alface. Você está preocupado com o que exatamente? O que acontece, João? Nós temos uma disparidade de plantios muito grande. Então, nós temos soja em diferentes momentos. Próximos dias, com certeza, nós vamos começar a ter colheita no Rio Grande do Sul, que safra adiantada em função da ferrugem, né? Nós temos muitas áreas aí com dificuldade de controle de ferrugem. E agora, após essa chuva, pior ainda. Então, nos próximos dias aí, no máximo uma semana, nós começamos a ter colheitas iniciais aí dos primeiros plantios no Rio Grande do Sul, João. A minha preocupação é o manejo das áreas. Já está difícil controlar a ferrugem. Estamos tendo uma incidência maior de percevejo, João. O que acontece? No início da colheita, começa a ter migração e maior pressão nas outras áreas, né? E começa a ter mais atividades na fazenda para o produtor, né? Ele começa a ter colheita, transporte de grãos. Então, agora, sim, as preocupações nesse instante. E qual é a recomendação que você faz aos produtores? Qual é o seu alerta? O produtor está atento aí nesse manejo de final de ciclo, né? Então, está de olho nas áreas, está monitorando e não deixar de aplicar e respeitar os intervalos, principalmente para a ferrugem. Respeitar os intervalos, né? Quem sou eu, né? Para ficar... Mas por que o pessoal relaxou, abriu? O que era? Achava que a ferrugem tinha desaparecido? Foi isso? O produtor estava muito preocupado com os custos. Custos? Custos, sim. Os produtores estavam muito preocupados com os custos. Tá. Isso mesmo. E nesse instante dá para, digamos assim, voltar atrás? Ah, peraí, peraí. O fungo já entrou ou não? Nas lavouras que entrou, muito difícil recuperar. Já perdeu a área foliar, né, João? Então, tem que seguir nas lavouras que ainda tem oportunidade. Claro, ele não vai abandonar as que estão com pressão, mas não reduz muito. Mas seguir rigorosamente as áreas mais atrasadas, que não estão com toda essa pressão. Doutor Alexandre, aquela história, né? Do doutor Gassen, que deixou essa coisa, esse legado para nós, né? Temos que trabalhar tudo o que nós temos que trabalhar, fazer com capricho. Esse é o maior legado, né? Do doutor Gassen, para nós, né? Nós temos que dar um passo além, né? Temos que ser cada vez mais tecnológicos, professor. Obrigado, doutor Alexandre Gazola. Amanhã a gente volta. Mas fica aí a mensagem do capricho, planejar... Tchau. Tchau.